A inflação de julho apresentou variação de 0,43%, taxa maior que a registrada no mês anterior. Os itens que mais pesaram para o aumento do IPCA medido pelo IBGE foram alimentação e bebidas e os gastos com despesas pessoais. Com o resultado de julho, o acumulado do ano fechou em 2,76%, abaixo dos 4,4% relativos ao mesmo período de 2011.